Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e já está tudo pronto para acessar o espaço. Só deixei pronto aqui, fiz toda a parte do encanamento, fiz o encanamento por fora da gravação, porque sabe que agora cada cano construído é um calvário, né? Só faltou só a parte da energia, mas eles estão construindo agora o cabo que vai levar energia até lá. Comida está tudo ok, pimenta coquinha também está ok, está tudo beleza. Eu preciso dar uma focada nesse episódio aqui, na parte da água quente. A gente está começando a acumular um pouquinho de água quente aqui, mas eu quero pegar aquela outra fumarola. Quero trabalhar com essa outra fumarola aqui também. Só que não tem jeito, eu vou ter que acessar ela por esse lado aqui. Exatamente por causa dessa água que está aqui, essa água fria, que é essa água que eu não posso acessar. Então vamos começar já a isolar ela já, o mesmo esquema de sempre. Dois espaços para lá, dois espaços para lá. Quem está escaldando, mano? Estão indo buscar... Ah, tá, estão fazendo... Estão usando metal quente. Tem gente caindo de... Para ser socorrido, né? Está muito quente o ferro. Não tem problema, eles vão ser socorridos e ali não tem perigo, está dentro da base. O que eu quero fazer também, a gente tem bastante cloro aqui acumulado aqui. Eu vi uma bolha barulhenta no mapa, em algum lugar por aqui. Ó, aqui ó. Uma bolha barulhenta aqui, eu quero abrir. Quanto tempo ela tem de vida ainda? Ixi, ela vai demorar ainda para... Mas eu quero dar uma... Uma cuidada nessa bolha barulhenta. Ó, tem outra aqui, ó. E mais? Não, acho que não. Quero usar, deixar lá embaixo, lá, umas duas bolhas barulhentas lá embaixo, lá. Para elas dar cabo daquele... Daquele cloro que tem lá embaixo. A base está bem grande, tá? Ela já está bem pesada, já. Está bem pesada, já, a base. E eu preciso começar a focar mais aí na produção de água poluída. E talvez logo mais eu vou começar a trabalhar com... Com dois resfriadores aquáticos. Esse aqui tem 25 ciclos ainda de atividade. Tá, beleza. Vai estar a parte aqui do gás natural. Está enchendo o reservatório. Estou gastando carvão aqui. Tem 33 toneladas. Eu abri aqui a parte de baixo. Só que eu acho que eu deveria colocar blocos de permeável ar aqui também. Para ajudar a descer esse... Ajudar a descer esse dióxido de carbono. Vai ficar mais fácil ele descer para esses aqui. Depois eu tenho que tirar ele daqui também, né? Depois eles vão descer direto para cá. Porque essa parte aqui inteira aqui eu vou escavar. Essa parte inteira aqui eu vou escavar. Tudo isso aqui vai sair. Essa linha reta aqui vai ficar tudo escavado. Olha as incapacitadas que estão caindo por causa do ferro quente. Beleza. Aqui vai a escada. Até aqui. Até aqui tem que ficar mais ou menos até a altura de uma bomba. De altura. Coloca de abate aqui. Aqui vai caber uma bomba. Cabe. Então... Dois de altura está ótimo. Conseguem construir ele em cima. Com quatro de altura consegue. Tudo certo. Beleza. Coloca mais uma escada só para... Coloca mais uma escadinha só para... Coloca mais uma escadinha só para... Aí ok. É... Aqui vai um... Uma bomba... De amalguma de ouro. Vou ser desse lado aqui. Tubinhos para o lado de fora. Só para tirar o vácuo. Coloca mais uma escada. Beleza. A energia já tem de onde puxar. Aqui dentro vai uma bomba. Também de amalguma de ouro. Fazer aquela automação da linha básica. O sensor hídrico. Reset source. Esse vai direto na bomba. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer uma cola aqui. Então essa escada sai. Essa escada sai. Tem de onde puxar a água aqui. Para me ajudar. São dois interrompedor. Quase cinco toneladas de aço já. Interrompedor aqui. E um aqui. São dois elementos. Sensor térmico de cano. Aqui e um aqui. Automação nos dois. Começar a puxar essa água para lá. De água quente. Está dando uma acumuladinha aqui. Mas. Não é bom arriscar não. É pouco. Tem que ter pelo menos uma linha dessa aqui. Reservatório cheia. De água quente. Aí agora o dióxido de carbono está descendo. Mais fácil. Dá para ver certinho ali. Corsando a descida aqui. Estou gastando muita água quente agora. Produção incessante de aço. Tá. Vamos puxar a energia para cá. E aí caramba. Aqui. Aqui. E aqui. Tem que pôr um sensorzinho nesse. Mas gasta né. Eita como gasta. O cara gosta de gastar recursos. Beleza. Aqui ele consegue fechar tudo. Aqui ele consegue subir. Terminar a parte de cima. Depois a gente só põe um bloco ali para. Para finalizar. Para isolar. Essa área aqui. Uma estrutura aqui. Mas não vamos acessá-la. E aqui só falta agora o encanamento. O encanamento de entrada. Para essas bombas aqui. Na verdade acho que eu tenho que descer a escada aqui né. Onde é que você já tem escada aqui ó. Preciso de uma linha reta aqui ó. Nessa parte de baixo. Para poder usar essa água quente aí. Que eu tenho acesso. Vou precisar fazer uns. Bloquinho aqui. E boa. Eu consigo acesso. Para voltar. Quando toda a saída de água quente. Vai para o lado de cá. Então. É aqui nesse espaço aqui. Eu ainda posso fazer a área de. Talvez o absalito não aguente a pressão ali. Depois que derreter esse bioma aqui. Vai encher de água isso aqui aqui dentro. Ele vai derreter. Não tem jeito. Vou deixar dois blocos de altura. Três blocos de altura. Quer dizer que eu quero trabalhar com. Uma parte do tratamento da água desse lado aqui. Igual eu fiz lá em cima. Porque não vai dar para fazer aqui em cima. Porque senão eu vou entrar no bioma gelado lá. Então vou acessar por essa parte aqui. Beleza. Vamos colocar aqui o filtro. Uma entrada para o lado de cá. Um espacinho. Vai ter que ter retorno, né? É verdade. Depois do filtro tem retorno. Então o certo seria trabalhar com o filtro desse lado aqui. É. É. Só até eu trabalhar com o filtro desse lado. Mais ou menos aqui assim. Mas não de cobre. Então eu vou colocar aqui. Filtro... Filtro... Amalgama de ouro. A entrada para o lado de cá. Um bloquinho de malha aqui. E... O reservatório. Como é que tá lá? Dióxido de carbono, agora tá descendo, hein? E as bolhas? Deixa, ainda faltam muitos ciclos ainda Eu quero... É... Estação Beleza, pet, eu vou fazer um aqui E um... Aqui, é outra? Ah, a outra tá aqui Um aqui e um aqui Ô, louco Beleza, e um aqui Prioridade, vamos lá Pecuária É o Thiago É mesmo, Thiago Tá todo mundo 100% já, né? Isso aí tá, isso aqui é rapidinho 100%, 100%, 100% Todo mundo já Tá no esquema Até o Rodrigo ali, que vai ser nosso astronauta Já tá no esquema já Então vamos lá, o Thiago Vou mandar ele pra pecuária Ele não pode ser fazendeiro? Ele não pode ser fazendeiro? No caso já tem, que é o Matheus Oriol, né? Não, agricultura não É fazendeiro, fazendeiro É o Matheus, pô Matheus Oriol E o restante Pelador 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 Office boy Pelador Tem mais Mineiro experiente, pode ser também Mineiro experiente, vamos lá Dá o nome aos bois aqui Pelador Mensageiro Dinheiro geral Render experiente E Render experiente, pronto Abre aqui É o Matheus Oriol, né? Prioridade De volta ao normal Dele Matheus Oriol Pecuária Agricultura Auto normal Tá Vamos fazer lá embaixo O que aconteceu aqui Eu sou minha ou eu vi acabar Hidrogênio Eita Deixa eu dar uma pausa aqui Pera aí Pera aí Vamos parar um pouquinho A produção de aço Não poderia ter acontecido O que isso aqui Tá suportando Tá suportando Não sei que tá suportando Bastante coisa Mas o que O que tá pra ele fazer Vou ter que remover Esse Esse daqui Vou ter que deixar Os dois duplicantes Ajudando por enquanto Só até acumular De novo Hidrogênio Não vai dar muito ruim Tá dando já, né? Já parou a produção É, mano Quebra aí o negócio Olha lá Já parou Vou colocar aqui Duas rodinhas Já parou até três Na verdade Alguém sem chapéu É o dinheiro geral Então já que você quer Olha o vacilo aí Olha o vacilo no hidrogênio Tava com tanto hidrogênio Sobrando Comecei a gastar demais Agora faltou Ajudar de novo Operar sempre Desconstruir esse aqui também Vamos trabalhar com quatro rodinhas Aqui Porque eu preciso É Ter um excedente aí De hidrogênio Pra depois o sistema Se autorregula O problema é que Fica assim parado Esse detalhezinho aí Tudo fica desabilitado Vou dar de carne Que vai sair daqui já já Quantos anos? Tá esse aqui Dezesseis Dezessete Tô preocupado com a minha comida Agora Por causa dessa falta de energia Vamos lá Fazer mais dois aqui Acabo condutivo Bora, bora Bora que deu ruim Copiar isso aqui Rapaz Que vacilo Poderia estar usando Energia Daqui também Mas não Por enquanto Vamos E aí começou Já a diminuir Já diminuiu A selvageria Já 91% Dois ciclos Já fica Já de boa Já fica escovadinha Já Tem que ficar de olho No ovo Eu vou construir Aqui embaixo Uma incubadora Lidar com esse Cloro aqui Começou a juntar Comida Cubadora Uma só Tá bom Fiz de aço Não né Fiz de ferro Começar a armazenar Hidrogênio de novo Boa E aqui Como é que tá Essa construção Nem chegaram aqui Praticamente Ah tá Estão vindo por aqui Poderia por enquanto Só Deixar aberto Aqui pra ter um acesso Mais rápido Pelo menos Por enquanto Vou ter que dar Essa volta Toda Os canos Eu vou deixar Pra fazer Fora Tá Senão Ninguém aguenta Tá bem difícil Construir os canos Agora Os tubos Nem tanto Os tubos Tá de boa Mas Os canos Tá complicadíssimo Eles estão Ficando tanto tempo Ali Que aqui Tá ficando Sem oxigênio Vou trocar Aqui pra bloco De malha O oxigênio Não poder passar Ali Senão O bichinho Tem que respirar Enquanto estão Rodando a rodinha Ali Não pode travar Boa Beleza Produção Ok Então normal O correto Mesmo Era eu Estar ligando Essas rodas Aqui Na parte De dentro Com cabos De alta Tensão Mas tá bom Agora tem oxigênio Pra vocês Água quente Água quente Ali parou Já o processo Aqui Eles já Vão Reconstruir O incubador Vai ficar Ali Eu vou chocar Ali Dois Ovos De Bolha Barulhenta 63% De Tivageria E esse Outro Aqui 65% É Tá bom Tá ruim Não O dia Tá pior Pode parar A comida Se parar A comida Eu tô Muito Lascado O negócio Ficar ruim Mesmo Eu venho Aqui Passa o Facão Aqui Nesse aquário Inteiro Aqui Porque Os ovos Já estão No chão Então Não tem Problema Não faz Diferença Cobadiria Todos Estão Dóceis Estão Soturno Por causa Da quantidade Cadê De Colvo De Bolha Densa Bolha Barulhenta Posso clicar Em Cubar Se tiver Na mão Beleza Caramba Deu Uma torrada No hidrogênio Brabo Corre Corre Nessa rodinha Não vai ter Jeito Não Quero Muito Essa água Quente Eu vou Fazer Os canos Aqui Mas eu vou Colocar Prioridade Baixa Nos canos Vai Ser O Seguinte Cano Eu vou Colocar Prioridade Quatro Depois Não Construir Mesmo Deixa eu ver Como é que vai Funcionar Isso Aqui Na verdade Acho que eu tenho Que entrar Com esse cano Por aqui Aqui Troco por cano Radiador Até aqui Verdade Até aqui Cano Adiabático Daqui Pra frente Com dois Com dois No caso Não consigo Passar Isso Aqui Por dentro Do neutróino Eu não tenho Como construir Eu preciso Dessa saída Aqui Preciso que Entre aqui Acho que tem Que ser Assim Mesmo Aqui E aqui Água Extremamente Quente Entra ali Ok Entra aqui Aí Sai Direto Pro Pra cá Certo Isso Vou pensar Depois A saída Daqui É Água A 40 Graus Tem Que Colocar O Sensor Né O Sensor Vai Ficar Aqui Nessa Parte De Baixo Aqui É Isso Mesmo Daí Pra cá E Pra cá Aqui Vou colocar Um Sensor Térmico E Um Interrompedor Aqui Meus Filhos Vocês Vão Morrer O que Vocês Estão Reclamando Tanto Aí Médico Né Maca A bolinha Tá Selvageria 18% Certo Parar de reclamar Deixa eu voltar Pro meu projeto Obrigado Vamos Vamos lá É Caramba Que doideira Isso Aqui Só voltar Pra cá Aqui Vai verificar Se a água Tá fervendo Se a água Tiver Fervendo Ela Vai Descer Por aqui E vai Passar A linha Reta Por essa bomba Que também Vai estar Puxando E vai Embora Água Quente E entra Aqui É isso aí E bagunça De cana Tá bom O importante é que deu certo Agora eu tenho que acertar só a entrada da água Quando ela não Estiver quente Tem que usar aquele esqueminha lá da ponte É Eu removo Esse cano aqui Coloco uma ponte nele Que aí eu vou estar Fazendo com que a prioridade seja do cano que passa Não errei Não é esse cano não Não é esse cano É aqui É aqui É aqui que vai a ponte Na verdade ela tem que vir aqui Aí eu passei pelo lado errado também Aqui Aqui tava certo Esse cano aqui tá certo Esse cano aqui tá certo Como é que a minha comida Pesado hein Muito recheado 21 é muito caramba Os caras tão se queimando Pesado hein Tão aprontando aí mano Hum Tem petróleo no chão aqui mano Aconteceu O que que aconteceu O que que aconteceu aqui Opa Como é que tá passando petróleo aqui Que isso O negócio tá puxando petróleo sem parar aqui Ai não inverti mano Caramba Ok Beleza Que porcaria hein Prioridade 9 aqui Seca esse chão aí mano Será que passou muito petróleo mano Pra cá Foi porque acabou a eletricidade Acabou a eletricidade Aí essa bomba aqui Ela também tá Ela também depende Desse mesmo sistema aqui Do hidrogênio Quanto tiver caindo petróleo aqui Vai mano Resgatar Vai cair também Olha lá Que porcaria hein Tem muito petróleo ainda Será que A gente ainda tem pelo menos mais 30 quilos Caramba mano Pra cá Passou muito pra cá também Não pra cá não tem Uma bolha mesmo Uma bolha mesmo De petróleo Que entrou no sistema Petróleo bruto Aí zoou tudo Tá todo mundo Na cama agora Todas as camas estão ocupadas Tem que tomar cuidado Pra ninguém mais E o cara Entrou com o traje Como mano Como esse cara Entrou com o traje Aqui Entra aqui Não tem passagem Aqui Aqui também Não tem passagem Como é que ele Mano Como é que ele conseguiu Tá preso Tá preso aqui Quente aqui Eita Tá quente O negócio Ô mano Só pra me atrasar mesmo Tá Vamos voltar lá Eles vão se virando Fiz a parte do encanamento O problema aqui Agora ficou Na entrada do líquido Tem que fazer o seguinte Tem que fazer a ponte aqui Pra descobrir onde que é A ponte é aqui A ponte é aqui Por que que a ponte é ali A ponte é ali A ponte é ali Porque a prioridade É do cano A seis de comida O que que eu vou fazer Isso aqui A água a 40 graus Vai passar por aqui direto E se tiver água a 40 graus Ela vai entrar no sistema Pra resfriar a fumarola Caso contrário A água poluída Tem a prioridade Pra entrar lá Esse é o sistema Tem que fazer Pertinho aqui Porque não Eu não vou alcançar Um, dois, três Quatro Uma escada Só por enquanto Depois a gente Eles alcançam tudo Energia É isso Acho que assim Funciona Ficaram aqui Como é que tá a temperatura Tá quente ainda Ainda tem muito petróleo Tem uma quantidade razoável Ainda aí Tá acelerada Dando uma focada aqui Na produção de hidrogênio Ainda não consegui Entabelecer Vou ter que puxar Uma linha de energia Uma ponte de energia externa Não vai ter jeito não Não vai ter jeito Então eu tenho que aumentar A produção de hidrogênio Nascido de comida É Fazer uma limpa aqui Prioridade nove aqui Nascido de comida Não é morrendo de fome Acho que eu não coloquei Eles pra prioridade alta No combate Mas tem que colocar Vou mandar matar É pra matar Vai lá e fazer a limpa Agora Eu tenho pimenta Coquinho De 91kg Então vou ter bastante churrasco Eles não voam Tá Dentro da água De De traje Se eles entrarem Dentro da água De traje Eles vão pro chão Tá O dano de novo Olha lá Tem aquelas bolhas Lá Secar o mais rápido possível Dá dano de elemento Errado Vamos Vamos Seca Dito de seda Várias carnes Não vai ter comida Já podiam ter levado A carne Tá Cilaro Será que acabou o petróleo Agora aqui Acho que acabou Não Tem uma bolha Ainda de 10kg 30.000 Calorias de carne E 2 incapacitados No processo Já não estão mais Carne pra caramba Vai sair bastante churrasco Beleza Aqui tá o fruto de seda Vai sair tudo também O fruto de seda Ali né Acho que é porque Eu tirei o rapaz Lá da Da agricultura E não era pra ter tirado Era o Matheus Oriol Por isso que deu essa Cassez de comida Nem precisaria da carne Pra falar a verdade Eu que vacilei Só não era pra ter tirado O cara da agricultura Mas vai começar A sair um monte de churrasco Agora Beleza Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê no próximo Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo